Audio Jungle Então faz o seguinte, marque esse vídeo para assistir mais tarde e assistir todos os novos episódios, porque mano, eles estão insanos, mas voltando para o tema do vídeo, em um desses novos episódios, mais especificamente, na episódio Jamcation, o Steven está agindo de uma forma estranha e as James querem saber porquê, logicamente, elas pensam que o Steven está traumatizado por causa de algumas coisas que aconteceu lá em Homeworld, então, cada uma das James vai conversar com o Steven para tentar melhorar o humor dele, e estava tudo seguindo como um episódio normal, mas a maioria das pessoas que estavam assistindo o episódio ficaram extremamente surpresas com a conversa da pérola com o Steven, ela diz que gostaria muito de explicar algumas coisas sobre as diamantes, Mas ela não poderia, só que mesmo assim ela queria falar, depois de todo aquele drama que ela fez, ela acabou não falando nada, e mano, eu nem fiquei tão interessado no que ela queria dizer, e sim na forma que a pérola agiu ao tentar contar algo sobre as diamantes para o Steven, vocês já já vão ver a cena e vão perceber como isso foi estranho, então hoje eu irei falar disso nesse vídeo, porque a pérola não conseguiu falar sobre as diamantes para o Steven, nossa que título grande E mano, essa teoria é muito louca e eu vou pedir uma coisa para vocês nesse vídeo, se você gostar dessa teoria e achar interessante, faça o seguinte, compartilhe ela no Amino e marque na tag teorias, mano, isso vai ajudar bastante na divulgação dos meus vídeos, beleza? Dito isso, vamos começar! E bom, vamos começar falando logo de cara o que todos acharam que a pérola iria falar para o Steven quando viram a cena, obviamente, nós pensamos que ele iria falar que vai ter live aqui no canal em breve, falando dos novos episódios com vocês, então fique atento e ative o sininho das notificações... Ah, desculpa, todos pensaram que a pérola finalmente iria revelar que ela pertenceu a White Diamond, ei comenta, como assim? Se ela pertenceu a algum diamante como você disse, obviamente ela pertenceu a diamante rosa, bom, a teoria principal do vídeo não é essa, mas eu vou listar algumas coisas que apoiam a teoria para cada diamante, e vocês irão decidir em qual irão acreditar, começando pela Pink Diamond, os principais argumentos que ajudam essa teoria são os seguintes, Símbolo no traje espacial, iria ser mais fácil a pérola ter conhecido a Rose porque a Jules pertenceria a mesma autoridade, a cor do cabelo da pérola é rosa, é, pelo menos de acordo com aquele livro da Rebecca Sugar, e a pérola tem alguns detalhes rosas na roupa, agora falando da White Diamond, os principais argumentos são... O local da pedra, palheta de cores, o fato da pérola não ser da terra e sim de Homeworld, detalhes na roupa que teoricamente pertenceriam a uma pérola da diamante branca, e o conhecimento de Homeworld. Se colocarmos isso em uma balança, acho que a que mais faz sentido é da White Diamond, mas aí vai com vocês, podem rebater esses argumentos o quanto quiserem nos comentários, porque eu irei ler todos, e responder os mais interessantes. Enfim, voltando para o assunto principal, se você não percebeu nada de estranho naquela cena, eu vou descrever logo de cara a cena para vocês, e quem for esperto já vai ligando os pontos da teoria. A pérola vai falar normalmente com o Steven e tal, mas quando ela vai falar sobre as diamantes para o Steven, ela acaba não conseguindo, até aí tudo bem, pode ser alguma coisa dramática da parte dela e tudo mais, só que essa cena foi bastante estranha, veja ela novamente. Oh, se você ainda não percebeu onde eu quero chegar, eu vou abrir os seus olhos agora. A pérola não conseguiu falar das diamantes, porque ela foi manipulada ou programada para não conseguir falar, e isso faz muito sentido. Veja o que ela diz antes de tentar falar, existem coisas que são impossíveis para eu explicar, mas eu quero. Logo em seguida, ela tenta falar, mas ela mesma tampa a sua própria boca com a sua própria mão. E mano, isso pode até parecer alguma besteira dramática da pérola, mas não é só isso. A minha teoria é que depois de ela ter sido renegada por seu diamante, de alguma forma ela foi reprogramada ou manipulada com alguma tecnologia para não poder falar sobre as diamantes. E toda vez que ela tenta falar, o seu corpo reage de alguma forma impedindo que ela fale algo. Bem louco, né? Mas faz muito sentido. Eu até pensei que eu estava viajando nessa teoria, mas... Mano, olha isso. A fala anterior disso acontecer confirma praticamente toda a teoria. Quando ela fala, existem coisas que são impossíveis para eu explicar, ela se refere literalmente a sua deficiência, entre aspas, de que não pode falar do que ela sabe. Ah, agora eu entendi, agora todas as pessoas se encaixaram, eu estou entendendo tudo agora. Mano, essa teoria é muito insana, mas eu gostei dela, eu gostei de como ela ficou, eu achei bem interessante. Agora eu quero que vocês pensem uma coisa para mim. Como a pérola pode burlar essa programação? Tipo, um jeito que ela consiga falar o que ela tem que falar, sem que o corpo dela reaja. E peça que ela informe algo sobre as diamantes. Pense em alguma coisa e deixe aí nos comentários que eu irei fazer um vídeo mostrando os melhores, beleza? E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E caso você queira acompanhar os meus vídeos, é só se inscrever no canal e ativar o sininho das notifications. Meu, o que foi isso que eu falei com notifications? E lembrando que eu vou fazer uma live depois dos créditos, sobre os novos episódios em breve. Então eu quero ver todo mundo lá, beleza? Eu não sei o dia nem a hora ainda, mas eu irei falar tudo lá no meu amido, beleza? E já que eu estou falando de amido, por que você não compartilha esse vídeo lá? Mano, vai ser muito legal e vai ajudar bastante. E não esqueça de marcar a tag teorias para a galera saber que é uma teoria. Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho